Tá difícil aqui, hein, cara? O dia é muito deitado. E aí, vem com a minha esparta, eu tô flex, vou emprestar minha summer pipe e cagando o que acontece. E aí, vem com a minha esparta, E aí, vem com a minha esparta, E aí, vem com a minha esparta, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL